Olá, amigos e amigas da TV Costa Doce! Eu sou Silvia Moresco, da Petwork Home, e estou aqui para mais um Ponto Certo. Olá! Retornando das férias, dessa pequena fériazinha que eu tirei, para dar uma descansadinha, recarregar as pilhas e voltar com tudo para vocês. Então, aproveitando que agora em seguidinha tem volta às aulas, vamos abrir os trabalhos com um estojinho, um porta-lapisinho, para a criançada levar para a escola com seus lapisinhos dentro. Olha que bonitinho! E não é só para as crianças também. Pode ser para nós, mulheres, colocar maquiagem, para as pessoas que trabalham com arquitetura, colocar lápis de couro, essas coisas assim. Adulto também pode se divertir. Mas, antes de a gente começar essa maravilhosa aula, olha a modéstia, estou brincando. Antes de começar essa aula, eu quero falar um pouco para vocês do meu novo produto que eu lancei agora no final do ano, que é o Clube Petwork Home. Te convido a ser sócia. Quer ser uma artesã de sucesso? Associe-se ao Clube Petwork Home. O que é o Clube Petwork Home? Lá você vai ter acesso a vários projetos, bolsas, necessaire, petwork, trilho de mesa, toalhas, bonecas. Tem as minhas bonecas e tem de bônus as bonecas Babies Dolls, que é da Bárbara Santana. Ela me deu de brinde um bônus para dar para vocês. Então, além desses projetos, vamos ter lives para tirar dúvidas. Além das lives, vai ter eu, professora Silvia Moresco, à disposição. A qualquer momento é só me chamar pelo WhatsApp para tirar dúvidas. Vai ter videoaulas também, videoaulas elaboradas, maiores. Não videoaulas pequenas, iguais a essas que eu coloco no canal gratuito. Videoaulas grandes, maiores. Então, venha ser uma artesã de sucesso, associando-se ao Clube Petwork Home. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, deixa no comentário se você tem interesse em ser sócio. O que você quer? Que eu vou entrar em contato contigo em seguida para a gente, para te explicar melhor o que é o Clube. Se você está me assistindo pela TV Costa Doce, pelo meu Facebook, a minha página Petwork Home, liga para mim. O meu WhatsApp está aqui embaixo. Os meninos sempre colocam aí. Manda um WhatsApp me perguntando. Porque nem sempre os comentários do Facebook aparecem todos para mim. Principalmente se vem pela TV Costa Doce, eu não consigo ver todas. Tá bom? Então, faça um convite. Seja uma artesã de sucesso. Associe-se ao Clube Petwork Home. Você vai ter muitas vantagens. Uma delas é que você terá 20% de desconto nas compras de tecidos e acessórios. Tá bom? Então, já feito o convite. Já falei um pouquinho sobre o Clube Petwork Home. Então, vamos ao nosso estojinho. Vamos ver o que precisa para essa aula? Então, nós vamos precisar de dois tecidos que se combinem. Manta acrílica também. Então, eu tenho aqui um retângulo de 21 cm por 21. E tenho o meu forro no mesmo tamanho. 21 por 21 também. Eu vou cortar esse quadrado, perdão, eu falei retângulo, né? É um quadrado. Eu vou cortar esse quadradinho. Vou colocar o tecido principal em cima da manta. E vou fazer o quilting de minha preferência. Pode ser um reto, pode ser um labirinto. Como você preferir. E vou cortar o forrinho também. Depois eu vou pegar... Eu usei, para fazer esse arredondado do canto aqui, ó. Vocês podem ver que tá arredondinho aqui, né? Eu usei esse gabaritozinho aqui, ó. Mas tu pode usar um prato, qualquer arredondo que tu tenha. Eu botei aqui, risquei e cortei. Botei aqui, risquei e cortei. Eu fiz isso na parte de fora e no forro. Eu vou precisar de um zíper de... 60 centímetros. Esse zíper, eu só vou precisar de uma parte, ó. Eu vou pegar 60 centímetros de um zíper inteiro e vou abrir ele e ficar somente com uma perninha do zíper. Ó. Eu vou precisar de um cursor. Um quadradinho... Agora é um retângulo. Um retângulo de... 9 centímetros por 6. Que eu vou dobrar simplesmente assim. E assim. E vou dobrar o meio de novo. É aquele enfeitezinho que a gente coloca aqui no meio da peça. Ok? E um pedacinho, que depois, no final, eu vou dar as medidas certinhas dele. Que é somente o que a gente vai precisar pra fazer o acabamento final. Que é o viésinho do fechamento final. Então, agora, vamos pra execução. Eu vou marcar o meu centro aqui. Na parte de baixo, eu vou marcar com o fechizinho. Só fazer uma marcaçãozinha ali. Pra eu poder colocar esse meu enfeitezinho aqui, ó. Bem no meio. E eu já vou passar uma costura nele. Pra fixar. Pra deixar ele... Presinho, sem ter que botar alfinete. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou alfinetar... Todo esse zíper, ó. Direito do zíper, com o direito do tecido. Ok? Deixo uma perninha sobrando. Eu vou alfinetar todo esse zíper. Na volta dessa minha peça. Você que tá assistindo aí, não esquece de dar um joinha, de comentar, curtir, compartilhar. O seu comentário é muito importante pra mim. E também, se você está assistindo pela primeira vez no canal do YouTube, se inscreva aí embaixo, pra você sempre receber as notificações das aulas novas. Quando tem aqui a parte redonda, é bom a gente colocar bastante alfinete, um bem pertinho do outro. Que é pra ajudar a fazer o formato do redondo nele. Você pode colocar o forro aqui também e fazer toda essa costura de uma vez só. Mas eu vou fazer passo a passo, bem devagarinho, pras meninas que não são tão habilidosas, estão começando agora, fazer direitinho. Então, primeiro, eu vou passar uma costura na borda, somente com o zíper e a parte de fora. Não esquecendo de ir tirando os alfinetes pra não quebrar a agulha. Agora, eu vou costurar o forro por cima disso tudo. Se fosse um tecido estampado, lembrando, direito do forro com direito do tecido. Mas como ele é um liso, eu vou botar direto. Gostaram do Clube Pet Work Home? Estou aguardando vocês para serem minhas sócias nesse clube. Vocês vão adorar. Agora, já tem o zíper que está fixado. Agora, de novo, passar de costurinha. Feito isso, eu vou virar a peça. Vou passar ferro pra ajeitar as costuras e já volto pra te mostrar o final. Bom, já passei o meu trabalho, tá bem esticadinho. Agora, eu vou rebater a costura. Rebater é aquela costurinha que a gente faz aqui na bordinha depois do zíper. Que é pra deixar a costurinha bem assentada. Estão quase lá. Agora, eu vou dobrar o meio, vou deixar bem parelhinho aqui, vou colocar o meu alfinete e vou colocar o meu cursor. Do jeitinho que vocês sabem aí. Que às vezes é fácil e às vezes não é fácil. Eu já deixei, você pode ver aqui, ó, que eu sempre deixo uma perninha maior que a outra. Porque eu gosto de entrar com o zíper, com o cursor, na perninha maior. E depois, vou colocar o meu alfinete e ele dá uma ajuda na hora de puxar. Aqui não tá dando certo. Agora, abre, ajeita as costuras. Agora, vira. Já coloquei. Está prontinho, certo? Já coloquei o cursor, cuida pra não deixar ele cair. E viro ele pro lado do avesso. Vou centralizar. Aquele enfeitezinho que eu coloquei bem em cima do meio do zíper. Ajeito os tecidinhos pra não ficar torto. E vou botar agora o meu viés. Por que eu não tive medida, aquela hora, o tamanho do viésinho? Porque é bem o tamanho do finalzinho aqui da peça. Um retalhinho de tecido já serve, ó. Eu vou fazer ele simples. Eu peguei... Esse aqui tem... 5 centímetros pelo tamanho do estojinho. O tamanho do estojinho é 11. Então, 5 centímetros. Por que 5? Porque eu fiz ele simples. Eu não vou deixar a minha peça final gorda, cheia de tecido. Então, eu vou fazer ele aberto aqui primeiro. Vou passar a minha primeira costura. Vou cortar o excesso do meu zíper. Uma dica pra cortar zíper até com a tesoura velha. E vai até o final, ó. Não corta com a ponta, porque senão você estraga a ponta da tesoura. Vem aqui no finalzinho, ó, que eu corto com a parte final do meu tesoura. Que aí não estraga muito a ponta. Mesmo ela sendo velha. Tem que se cuidar, né? Então, agora, eu virei... Vou virar o meu viés, ó. E vou dobrar a metade dele. Então, aqui ficou simples, ó. Aqui tá o viésinho, o poninho simples. Eu vou virar, vou dobrar a metade dele. Consegue ver? O tanto que eu preciso pra cobrir a outra costura ali, ó. Ok? Pode ser um viésinho pronto, mas eu costumo trabalhar com o mesmo tecido que eu fiz o fogo. Agora, eu vou dar um retrocesso. Corto. Eu não vou fazer aquele acabamento, dobrar. Porque vai ficar muito grosso. E aí, a parte de fora do nosso estojo não vai ficar bonito. Vai ficar entupido de tecido por dentro. Está pronto. Agora, é só abrir o zíper. Virar. Ó, pra não ficar grosso. Esses cantinhos aqui, que eu não fiz o acabamento do viés. Olha só que amor. O acabamentozinho aqui embaixo. Você pode botar um pulsorzinho com enfeite, que nem eu botei aqui, ó. Esse aqui tem um emprevino da sorte. Pode enfeitar o seu estojinho com um puxador legal. As crianças e até os adultos vão adorar. Gostaram? Volta às aulas. Como eu disse antes, seja um artesão de sucesso. Associe-se ao Clube Petwork Home. Você vai adorar. Vai ter peças que você vai vender. Você vai produzir muito. Vai lucrar com isso. Muito mais do que o investimento que você vai fazer. Tá bom? Um grande abraço. Conto com vocês aí pra curtir, compartilhar, comentar. Se inscreve no canal, né? Pra você ficar sempre recebendo as notificações. Um grande abraço e até a próxima aula.